A CIDADE NO BRASIL Você quer ficar no meu caminho? Eu estou no seu caminho. O que você está fazendo? Eu queria fazer isso há muito tempo. Eu esqueço que... No fundo, você ainda é aquele garoto. Aquele que eu cuidei todos esses anos. Eu não esqueci. Entramos numa disputa tola sobre... Uma mulher. Você tem dez minutos. Depois aviso que você sumiu. Valeu. O que aconteceu? O Neil morreu. Talvez eu devesse pintar um alvo nas costas da bruxa amada Oeste. Ela vai levar mais do que um dado de mim. Há um outro modo melhor de lamentar a morte de Belfire do que deixar o ódio te dominar. Deixa eu adivinhar com o Rum? Não faz mal a ninguém. Você tentou falar com o garoto? Pelo que ele sabe, não vi o Neil desde que me deixou na cadeia. Eu posso falar com ele. Eu conheço o Bey desde menino. O Henry pode querer saber como o pai era na idade dele. Faria isso? Sim. Não te contei por que ensinei seu pai a navegar. Ele tinha acabado de perder o pai. Achei que o mar ajudaria ele a superar. Vocês têm mais em comum do que você imagina. Não tenho a intenção de deixar esta cidade. Você pode me dizer por que você quer ficar? Meus motivos são meus. Questione-os novamente a seu próprio risco. Aqui devo a honra. Quero saber se pode cuidar do Henry de novo. Se quer se aproximar de mim, é só pedir. Não precisa usar o menino como um pretexto. Claro que você ia achar que se tratava de você. Regina deve me ensinar magia. Eu vi o poder em você. Já era hora de assumir. Devo aprender magia para vencer Zelene e deixar todos a salvo. Depois disso, eu estou fora. Fora do que, exatamente? O lugar dele não é mais aqui. É no mundo real, em Nova York. Você não pode fingir que nada disso aconteceu. Estou tentando fazer isso. Voltar a ser quem eu era. E não deu certo. Por quê? Por mais que você queira voltar à sua antiga vida. Você não pode. Deixa um homem morrer por causa do seu barco? Que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa vazia que acredita que um barco pode reparar um coração partido. Eu daria qualquer coisa para voltar atrás, para reparar as coisas. Como eu posso acreditar num homem que não acredita mais no amor? Eu ainda acredito. Essa mulher que partiu seu coração, você ainda ama? Amo. Então jure, pelo nome dela. Eu juro por Emma Swan. O que foi isso? Zelene, por que fingiu ser ela? Para corromper o seu amor. Ah, próxima vez que seus lábios tocarem os de Emma Swan, toda a magia dela será tirada. Jantar na vovó? Acho que vou deixar vocês em paz. Você não vem? Outra hora. Quem sabe? Se mudar de ideia, sabe onde estaremos. E que Lian seja lá o que não estiver me contando. Eu não ligo. Tô cansada de viver no passado. Sei como se sente. Cuidado com as maçãs dessa casa. Tá. Foi brincadeira. Cadê seu senso de humor? Foi embora quando a bruxa chegou. Concentrar em Cora. Invocando pensamentos? Aquilo que conseguirem. Bom! Impressionante. Quer ver uma coisa impressionante? Que mau gosto mexer com o gancho de um cara. O que você tem? Me desculpa a grosseria. Tudo bem. Nunca ouviu falar em telefone? Que lábios lindos. E tão desperdiçados. Tire a magia dela, capitão. Senão a próxima rosa será para o túmulo do filhotinho dela. O capitão falhou comigo. Vá para o inferno, Zelena. Do que ela tá falando, gancho? Ele sabia o preço do seu fracasso. Corre! Vai me contar do que a Zelena estava falando? Não dê ouvidos a ela. O que é? O que tá acontecendo? Ela me amaldiçoou. Meus lábios, na verdade. Seus lábios? Por quê? Ela queria roubar a sua magia e achou que essa era a melhor maneira. Emma, peraí. Precisa de ajuda. Olha, leva o gancho. Você vai com ela. Pensei que não confiava em mim, parceira. Mas a Zelena aprontou com você e você fez o melhor que pôde. Viu? Até o seu pai entende. Eu vou sozinha. Não, não vai. Tá bom, ele pode ir. Justo. Vamos? Por que tem tanto medo de ficar aqui? Acho que é porque você vê um futuro aqui. Já sei. Com você? Oh, que bonitinhos. A próxima vez tenta enfeitiçar alguém que eu beijaria de verdade. Pode manter sua magia, o que a torna muito triste. Ou pode salvar o homem com quem está doida pra fugir. Tente o quanto quiser. O que você fez? Nunca pensei que veria um desses. Se chama Bibi. Não, Suan. O sorriso. Em meio a todo o caos, eu não tive a chance de te agradecer. Achou que eu deixaria você se afogar? Bem, devido a nossa história, pode me culpar pela incerteza. Seu poder voltou agora que Zelena foi derrotada? Não. Não vou precisar dele em Nova York. Mas foi só quando eu vi o anel da minha mãe no seu dedo é que eu soube do fundo do meu coração que não haveria outra mulher que eu poderia amar. Perdi alguma coisa? Perdi alguma coisa? Você era prometido a alguém? A Catherine. Filha do rei Midas, o que transforma tudo em ouro? Por que perderia essa oportunidade? Ei, deixei tudo e todos pra trás. Tal mãe, tal filha. Gancho. Eu adoraria saber do que o pirata está falando. Essa não é a hora, nem o lugar. Eu acho que é. Não, não é. Eu vou falar com ela. Você está cometendo um erro. Eu não quero falar disso. Aquelas memórias eram forçadas, baseadas em uma magia barata. Por causa disso, vejo histórias de príncipes e princesas. Não sou eu. Nunca fiz parte disso. Então, do que você é parte, Suan? Lar é o lugar que, quando você vai embora, você sente falta. Então não se importa com eles? Com ninguém nessa cidade? Claro que me importo. O que é aquilo? Vou descobrir o que é. Suan, espere. 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 Recuperou sua magia? Não. Então não vamos nos meter com isso. Vamos! Não consigo! Um dia desses, eu ainda vou parar de seguir essa mulher. Parece que voltamos à Floresta Encantada. É, eu percebi. A questão é quando... Eu tenho uma ideia. Procure-se Branca de Neve por crimes contra a rainha, assassinato e traição. Estamos presos no passado. Esse é o tipo de coisa que não acontece em Nova York. Pelo lado positivo, sei que os imóveis são bem mais baratos aqui. Só precisamos focar em sermos construtivos. Então, alguma ideia de como voltar? Pareço o Martin McFly? Martin McKean? Ele é algum tipo de feiticeiro? Um feiticeiro é o que precisamos. Rumpel Chiltskin. Vamos procurá-lo. Revaler os negros! Por favor! O que está fazendo? Eu vou ajudar aquela moça. Seja o que for o destino dela, não podemos interferir. Isso se quisermos voltar ao mundo que conhecemos. Bem, Suan, deixa eu ver. Bem melhor. A única impressão duradoura que me preocupa agora é o que esse corpete está fazendo no meu baço. Seu desconforto é algo que prefiro aguentar. Você não vende um mundo com magia. Eu venho. Até a menor das mudanças pode causar catástrofe. Talvez seja melhor se eu não for. Aposto como ele me mataria ao me ver. Aposto que sim. Precisa me ouvir. E por que eu ouviria? Porque se não ouvir, nunca verá o seu filho de novo. O que sabe sobre meu filho? Nós somos do futuro, parceiro. Mas viagens no tempo nunca foram feitas, parceiro. É, mas alguém descobriu a forma. Eu vou encontrar o bem. Se eu conseguir, não quero nada na minha cabeça que estrague isso. Talvez já tenha sido estragado. Vocês mudaram as coisas. O que fizeram? Impedimos o encontro dos meus pais. Por que eu não matei ele? Se isso serve de consolo, não foi por falta de esforço. Você voltou. Saia daqui, vá ler um livro ou o que quer que goste de fazer. É um milagre vocês dois se apaixonarem. O que? Ela tem um senso de humor estranho, mas vamos voltar aos pais dela. Haverá um baile no castelo do rei Midas hoje. O príncipe James estará lá. Branca tem que ir pra lá. Nós nem sabemos onde ela está. Lá está ela. Ela quer um lugar no navio dele. E parece que não está tendo sorte. Conheço o capitão de um navio que pode nos ajudar. Eu. Muito elegante, não acha? Só garanta que eu... Ele fique ocupado. Eu cuido do resto. Ei, ei. O que está fazendo? Sabemos que eu sou o tipo dele. Suana. Aquele homem ali não o conhece. Se eu não soubesse, diria que está com ciúme. O que vocês estão jogando? Como conseguiu o gancho? Já ouvi algumas histórias. Então, você sabe quem eu sou, mas ainda não me disse seu nome. Que graça teria. Apenas dois navios passando pela noite, certo? Passando perto, espero. Por falar em navio, que tal sairmos desse lugar e eu... Espera. Algo me diz que você quer me embebedar e essa é a minha tática. Que tal zarparmos? Ou devo encontrar outra? Acho que eu preciso descansar um pouco. Não, não precisa. Já carreguei barris de rum mais pesados que você. Pensei que estivesse lá embaixo. Você me prometeu o último copo. Eu estarei esperando. Capitão. Você sabe o que significa o último copo? Significa que queremos privacidade. É claro. Eu não disse para manter ele ocupado. E trouxe ele para o meu navio? O navio dele. Você entendeu. Eu espero que não tenha se arrependido. Não, só cansei de esperar. Uma mulher bonita como você merece minha total e imediata atenção. Ele pediu por isso. Como é que isso não terá consequências? Ele vai por a culpa no rum. Vamos sair daqui. Veja. Um convite para o baile. Esperem. Assim, não. Salvador não pode vir até aqui sem brincar de princesa por um dia. É assim que aparecerão para todos. Talvez não consiga se mexer direito, mas você está linda nesse vestido. Eu sou o rei Midas, pai da noiva. Eu sou o príncipe... Charles. E eu sou a princesa... Leia. O que devo fazer? Misture-se. Espere aí. Quer dizer que você sabe fazer, seja lá o que for, isso? Chama-se Valsa. Só tem uma regra. Escolha um parceiro que saiba o que faz. Nada disso. Você não vai a lugar nenhum. Suspeito que a noite apenas começou. Sei, essa aprovação me faz pensar se existe realmente amor verdadeiro. Uma vez me senti como você falou. Só precisei conhecer a pessoa certa e tudo mudou. A princesa que resgataremos? É. Eu iria até o fim do mundo por ela. Ou o fim dos tempos. E ela por você? Não sei. Há muitas complicações. Família? Não estou tão certa que os pais dela me aprovam. Dada a distância que percorreu para salvá-la... Só loucos não aprovariam. Eu espero que se lembre disso. Swan? Gancho? Desse jeito não será mais um resgate? Desculpe, a única que me salvará sou eu. Entra lá. Eles estão se separando. Não, está tudo bem. Demorou para eles aceitarem seus sentimentos. Deve ser de família. Estou bonita de novo. Você só tem um lar... Quando senti falta dele. E estar com os meus pais nos últimos dias, sem estar realmente com eles, nunca senti tanta falta disso. Olhe para baixo. Eu diria que você recuperou sua magia. Agora, podemos ir? Onde você vai? Tenho que ver certas pessoas. E é com muita alegria que apresentamos nosso filho, o príncipe Neo. Então, ele disse que tudo voltaria ao normal, apesar da nossa aventura. Ele tem razão. Do contrário, eu lembraria daquela mulher que eu beijei. Como isso prova alguma coisa? Sei como é seu beijo. Eu teria ido atrás dela. Eu quero te agradecer, Kylian. Por ter ido atrás de mim em Nova York. Como você me achou? Quando eu soube da maldição, juntei a minha tripulação no Jolly Rogers e passamos à frente dela. Você passou à frente da maldição? Só o capitão e tanto. Só precisava do feijão mágico. O que não é fácil de conseguir. Não, se você tem algo valioso para trocar. E o que era? O Jolly Rogers, é claro. Trocou o seu barco por mim? Sim. Tchau. 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 Tchau.